E agora, vamos para o campeonato que empolga, que emociona. Que campeonato é esse, meu amigo? Exato, na ponta da língua. Na ponta da língua. Campeonato Piauiense de futebol. Campeonato Piauiense. Oferecimento. Paraíba. Ano novo, tudo novo. Gelta, sua concessionária Fiat. Apoio Piauí. Governo do Estado. É isso aí, ontem. Que jogo de bola! Ontem, Fla-Flu no Lindolfo Monteiro. Fluminense venceu o Flamengo pelo placar de 4x0. Parecia um tratou, atropelou o Flamengo. Lidera o campeonato pianguiense de futebol. E você vai conferir agora, com a narração de Demir Júnior, os melhores momentos, o que de melhor aconteceu na partida. Na tela. Chegaram a perigosa do Fluminense pela direita, o cruzamento, a cabeçada. Pode ser perigosa. Chegaram a Matheus, defendeu o Felipe. Já segue para o ataque a equipe do Flamengo. Domina ali pela esquerda. Pedalou, vem cruzamento na área. A defesa do Fluminense. Conseguiu achar um espaço no meio com o Bismarck. Fez a ligação para o ataque com o Janeldo. Olhou para a área, levantou. Tentou a cabeçada, é pênalti. Aponta para a marca da cal, o juizão. Partiu para a cobrança o Janeldo. Devagarinho, bateu. É gol. Gol. É do Fluminense. O Flamengo já recupera e tendo saído no contra-ataque. Pode ser boa a chegada do Flamengo. Tentou fazer o passe longo, saiu do gol o Nicolas. Partiu o Pio direto para o gol e a defesa do goleirão Léo. Escanteio para o Fluminense. Está aí o Pio novamente. Vem cruzamento na área. É a cabeçada e o gol. Gol. Do Fluminense. É do vaqueiro, o tricolor. E é do artilheiro, o Mário Sérgio. Marca o terceiro gol dele no campeonato piauiense. Está aí o Pio com a bola batida de longe. Golaço. Gol. Golaço do Fluminense. É do baixinho que tem o pé calibradíssimo. O nome dele é Pio. Está aí o Pio, hein? Destaque do Fluminense na partida, na cobrança do escanteio. Vem cruzamento na área. Ele tentou o Olímpico. Olha o rabote. Sobrou tinta. O Fluminense chegar. A zaga do Flamengo se atrapalha e consegue tirar. Olha, se sai aí, será que eu ia concorrer ao Puskas? Eu acho que não, porque eu já fiz um gol Olímpico também em 2018. Não fui nem para a lista. Mas assim, eu trabalho muito essas cobranças de escanteio. Não é de agora. E sempre que eu tiver oportunidade, se eu ver brecha também do adversário, eu vou fazer isso, eu vou tentar. O que está acontecendo com o Pio, Dílmo? O cara está testando até gol Olímpico agora, rapaz. Olha. E olha o Fluminense por cobertura. Tira a defesa do Flamengo. Lá vem o Fluminense para o ataque pela esquerda. Pode ser chegada perigosa. Cruzamento. Está sozinho a cabeça. Passado e o gol. Gol. É do Fluminense. É do Tricolor. É do Vaqueirão. Ele de novo, hein? Mário Sérgio. Ele é artilheiro. Exatamente. Ele é artilheiro. Tem quatro gols no campeonato peão-udiense. Vamos conferir a classificação do campeonato? Olha aí. Fluminense liderando com seis pontos. Altos tem um. Coriçaba, um. Oeirense, um. River, um. 4 de julho, um ponto. Flamengo, um. Parnaíba, nenhum ponto. Jogos de hoje e amanhã. Vamos lá. Hoje. Piripiri, 4 de julho. E Oeirense, oito da noite. Oito da noite também hoje. Altos e Parnaíba. Lindolfo Monteiro. E amanhã, River e Coriçaba, Lindolfo Monteiro.